Meu nome é Oliver Cineone, funcionário aposentado do Banespa, ex-diretor do sindicato dos bancários, ex-diretor representante do funcionário do Banespa, por eles próprios, e atualmente sou diretor da FUBESP e membro da CNAB, Comissão Nacional dos Aposentados do Banespa. Estou aqui para apresentar a vocês a chapa Banesprev Somos Nós. Aí apresento quatro companheiros nossos dedicados, que sempre defenderam o funcionalismo do Banespa, e aqueles que acreditam que a representação é uma atividade política e não meramente técnica ou gerencial. O Banesprev hoje está num ranking devido à nossa luta também. E o Banesprev também é consequência da nossa luta. O Banesprev não caiu do céu como um presente para nós. Então, se nós queremos manter o Banesprev como uma entidade que cuide de nossas aposentadorias, dos nossos direitos como trabalhadores do Banespa, vamos votar nos candidatos. Walter para diretor financeiro, Shizuka para diretora administrativa, Márcia e Estela para membros do Comitê de Investimentos. Então, espero que os Banespianos continuem dando força para nós, para garantir a perenidade do Banesprev. Márcia e Estela para lidar com esse bane. Legenda por Sônia Ruberti